Olá, sejam bem-vindos no canal, eu sou Virgínio Baidano e falo a partir de Angola. No vídeo de hoje, vamos mostrar o lugar mais importante da província do UIS. Estamos aqui na cidade do UIS a radiografar tudo por um pouco. E mais outra questão, meus amigos também, já que a gente junta com eles sempre, está na questão de restrição de imagens. Tem lugares que não pode se filmar, tem lugares que não pode se mostrar. Tendo uma cidade, mas também tem aquela experiência das pessoas. Dizem que é para pagar imagens que não pode se filmar, mas é nóis. Acho que já é um hábito, um costume daqui da Angola, né? Toda gente tem a sua privacidade, nós, mas não sabemos porquê. Porque no fim do fundo, no fundo, nós queremos mostrar a beleza da cidade. Mas não, nós não queremos levar a cara de ninguém, não queremos fazer mal a ninguém. Apenas queremos mostrar a beleza da cidade daqui do UIS, né? Então, é mais ou menos isso. As pessoas têm a gurumaninha de não aceitar ser visto, não aceitar ser gravado. Não sabemos porquê. Passei há pouco. Tive aqui para apagar todas as imagens que eu consumi, até hoje. Então, isso tudo é a cidade. E lá caixou. Nós estamos aqui a conhecer a cidade do UIS. Dizem que aqui é o centro de tudo. Aqui é onde vigora quase todos. Tanto faz os bancos. O banco pique. Também lá por frente tem outros tipos de bancos. E é por lá. Então, é isso. Aqui. Hotéis. É aqui no centro. Quer dizer, é um centro comercial de todos os tipos. Não tem muito... Não tem muito... Muita distância dos... Dos centros. E aqui é o destacamento também. Que é para entrar depois de todas as províncias, né, meus amigos? Então, é isso. Essa é a cidade. Olha. Tem isso. O movimento está calmo. Isso é a profissão de luz. Muita gente off show. Estar em casa ali. Como podem ver. Está subindo bastante. Cidade bastante calma. Mas que tem gente... Um pouquinho afogando. Pois é. Tem gente um pouquinho afogando. Tudo o que você quer. Mas nós estamos aqui para mostrar. A cidade de luz para vocês. Pois é. É... Dizer que a imagem que eu fui mandado lá para lá. Não tinha nenhum rosto de ninguém. Apenas cidade. A cidade. Mas... Poderamente é para... Apagar. Nada. Eu não refugio. Não sei. Não conheço como aqui funciona. Mas eu também sei que... Tudo aqui... É... Complicado. Muito complicado. A cidade. Nós vamos... Não conheço muito bem aqui. A cidade. Até porque... Tudo aqui é isso. Só não é permitido filmar. Em lugares... Governamentais. Mas... Aqui em todos os lugares. São lugares governamentais. Não permitem filmar. É isso. É isso. É isso. Aqui temos um belíssimo. Hotel. Hotel Queen. Uma bosta aqui é. Para quem... Quer visitar aqui a propriedade. Amabilidade. Reconhecer. Vamos olhar aqui. Um hotel. Acho que ele já está em estado funcional. É isso. Então meus amigos. Conforme eu me arrepia dizendo. As pessoas aqui ainda tem um problema. Com as câmeras. Usar esse outro teste. Mais que outros. Temos que fazer né. É para melhorar. A solução aqui né. Nós estamos acusando. Outra cidade. Eu. Sou do UIS. Mal conheço a província do UIS. Eu estou. Nessa série de trabalho. Que eu conheço. Então. Fica feio. Me pedem aqui. Para começar a desgravar imagens. Da cidade. Que não tem rosto nenhuma. De uma pessoa. Mas aqui pedem aqui. Para desgravar. Tem umas leis. Ou. Regras. Além do normal. E não gostei. Não gostei disso. Mas. Mais importante. As imagens nítidas. Que nós estamos a levar para ter. Imagens. A cidade. Do UIS. Da cidade. Baixa da cidade. Do UIS. Então. É mais ou menos isso. Estamos aqui também. Chegando. Não sei se é quando é local. Eu vejo a polícia. Não sei se é. A restrição vai ser a mesma. E. Meus amigos. Dizer que nós não temos neve. De nada. A pé né. Nós estamos a pé. Eu quero falar. Cidade. E. Sem problemas algum. E aqui também. Tem um problema. Casas. Abandonadas. Tem. Os prédios. Abandonados. Isso é. Provestível. Colômbio. Não sei qual é o problema. Mas. Aqui se constata. Muitas casas. Abandonadas. Que não habitam. Nenhuma. Pessoal. E isso aqui. Acho que. Atrai uma má imagem. Para a cidade. Porque. O governo. Acho que. Deveria. Por mão. Nesse tipo de coisas. Que é para melhorar. A imagem da cidade. Queríamos. Encontrarnos. Um local. De. Um patrocinista. A entrada. E a captação. De imagens. Mas. Infelizmente. Aqui é tudo. Como posso dizer. De imagens. 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 Obrigado.